Eu nasci pra te adorar Chegou Eu nasci pra te adorar Então pra que for Eu nasci pra te adorar 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 Se eu não te adorar, eu ouro Atrair-nos pela tua porção Se eu não te adorar, eu não te adorar Não podemos ficar de pé Por quê? A vontade de nós Atrair-nos pela tua porção Atrair-nos pela tua porção Atrair-nos pela tua porção Atrair-nos pela tua porção Não podemos ficar de pé Atrair-nos pela tua porção Eu respiro a coração Eu respiro a coração Se eu não te adorar, eu ouro Senhor Se eu não te adorar, eu ouro Senhor Se eu não te adorar, eu ouro Senhor Se eu não te adorar, eu ouro Amém Amém